Vou fazer um teste internacional, gostaria de pedir a ajuda de vocês, meu pai e minha mãe não tem condições. A gente precisa da ajuda de custo, né? E eu quero poder comprar uma chuteira pra ele. Quando eu tiver crack, não vou esquecer de vocês, nem da minha cidade. Obrigado. Olha, se você quer e pode ajudar o Nicolas a realizar esse sonho dele de ser jogador de futebol profissional, é muito simples. É só mandar um pix para o número que tá aqui na sua tela. Ou é esse, né? 03596 85181. Esse é o CPF da família dele, tá bom? Então vai lá, faça essa ajuda a esse garoto. Realizar esse sonho dele.